Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Renda com Milhas. Nesse breve vídeo e muito explicativo, eu vou te mostrar quais são as contas, quais são os critérios que você precisa avaliar em um cartão de crédito, se ele vale a pena realmente para você, para o seu perfil, para a sua renda, todos os benefícios que ele gera, a pontuação, a anuidade, como fazer todas essas contas e chegar a um número atraente para que você possa ter o melhor cartão de crédito possível para o seu perfil. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações. Aliás, não se inscreva, nem ative as notificações e nem dê um like ainda. Assista esse vídeo até o final, se ele te ajudar de alguma forma, se fizer sentido, aí sim você deixa um like e se inscreve, ative as notificações e faz a parada toda. Então, sem mais delongas, vamos ao conteúdo do vídeo. Para que você possa escolher um ótimo cartão de crédito, que ele se adapte à sua realidade, você precisa levar quatro pontos principais na escolha do seu cartão. Renda mínima, quantidade de pontos e milhas que ele acumula, benefícios, acesso à Lavip, seguro viagem, tudo que você realmente vai utilizar, se você realmente viaja, ah, eu não viajo, então não faz tanto sentido esses benefícios. E também, não menos importante, a anuidade desse cartão. Se vale a pena realmente, eu vou te ensinar a fazer uma continha para saber se esse cartão vale a pena pagar a anuidade versus a quantidade de pontos e milhas que ele gera no final. Vou vender as milhas, ah não, vai fazer sentido isso aqui para mim. Beleza, então vou te ensinar tudo isso. Então, esses são os quatro principais pontos. Renda mínima para conseguir o cartão, quantidade de pontos e milhas que ele gera, benefícios centrais que esse cartão possibilita para você. Um benefício muito importante que poucas pessoas sabem que é fundamental é a proteção de preço, que é fantástico e eu vou gravar um próximo vídeo falando sobre ela. E, por fim, como eu já disse, a anuidade desse cartão. Se faz sentido você pagar ou não isso aí. Bom, então vamos entender cada ponto desse. Primeiro ponto, renda mínima para você ter acesso a esse cartão. O quanto que você ganha, o quanto o cartão, entre aspas, exige para que você possa solicitá-lo, se faz sentido e isso é bem importante para você ser aprovado. Luiz, eu não tenho renda comprovada. Beleza, mas quanto que você movimenta mensalmente? Isso é um fator determinante para que você possa fazer um filtro de quais cartões. Exemplo, eu ganho R$2.000 por mês e movimento R$2.000, R$2.500, R$3.000 por mês. Não vai fazer sentido eu pegar um cartão Black e sem nenhuma anuidade, sem nenhum benefício, sem nenhum desconto de anuidade, pagar R$1.200 por ano de anuidade nesse cartão. Então, não faz sentido. É isso que eu quero deixar claro. Filtrar o quanto que você movimenta e ganha é a renda mínima para você ter acesso a esse cartão. Então, eu vou pegar, por exemplo, o intermediário, porque o meu movimento, o meu custo de vida é isso, e eu vou conseguir, por exemplo, pagar todas as minhas contas com o meu cartão de crédito, que você vai aprender mais para frente. E se você ainda não sabe, nós temos uma aula específica aqui embaixo, te mostrando como que você cria de R$10.000 a R$30.000 por ano com estratégias absolutamente simples, utilizando o seu cartão de crédito, acumulando, multiplicando milhas e pontos do seu cartão para você criar, assim, uma renda, zerar todas as passagens, zerar o custo de todas as passagens que você for emitir e comprar os mais diversos produtos na internet com muito desconto. Por exemplo, esse iPhone aqui que está gravando, eu comprei ele com 40% de desconto. Ou seja, ele custava R$5.000, me voltou R$2.000 na compra de um aparelho apenas, somente um aparelho, eu tive um desconto de R$2.000 utilizando estratégias que eu ensino nessa aula. Então, não deixe de ver se você ainda não viu, tá? Então, vamos para o ponto 2, que é a conversão de pontos e milhas que esse cartão te gera. Normalmente, um cartão normal que você pega no banco ali, ele pontua um ponto a cada um dólar gasto. Ou seja, você precisa gastar R$5,40 em média a cotação do dólar para pontuar um ponto no cartão. Essa conversão de pontos é mais utilizada pela maioria dos bancos para os cartões de entrada, que nós chamamos, que são os cartões de renda entre R$1.500 a R$2.500. O Platinum pontua 1.5 pontos a cada dólar gasto. Existem exceções que você vai ver mais para frente, como por exemplo, o cartão Pão de Açúcar, que ele pontua por real, que é uma excelente possibilidade. Sim, existe. Mas aqui a gente vai partir sempre do princípio da média. A média e o normal é pontuar por dólar gasto, beleza? E os cartões Blacks pontuam em média de 2 a 2.5 por dólar gasto. Então, recapitulando, entrada 1 ponto, Platinum 1.5 e Black 2 pontos, 2.5 por dólar gasto. Então, como que nós vamos fazer? Se você gasta, por exemplo, para ficar mais fácil a conta, R$10.000 por mês no cartão, você vai dividir o valor que veio na sua fatura pela cotação do dólar em média 5.4. Então, a conta fica 10 dividido por 5.4. Então, a conta fica 10 dividido por 5.4, que vai dar em média 1.800 pontos. Esses 1.800 pontos você acumulou no cartão. E aí ainda você tem que fazer vezes a quantidade de pontos que esse cartão gera. Se for um cartão de entrada, que pontua 1 ponto a cada 1 dólar gasto, é 1.800 pontos mesmo. Se for um cartão, por exemplo, Platinum, você vai fazer 1.800 vezes 1.5. Se for um cartão Black, você vai fazer, por exemplo, 1.800 vezes 2, ou 2.5, que é a quantidade de pontos que o seu cartão gera. Essa conversão é fundamental. Lembrando que isso ainda é pontos no cartão de crédito. A conta que der desse acúmulo, você vai transferir esses pontos sempre, 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 sempre. Vai transferir esses pontos que ainda estão no cartão de crédito para milhas com bônus. Essa transferência é sempre bonificada. Você não pode transferir sem bônus, tá? Isso é fundamental. Essa transferência de 100% em média, você vai duplicar a quantidade de pontos que você gerou no cartão para milhas. Basicamente, é essa conversão que você tem que fazer. A quantidade final que deu de milhas, nós fazemos vezes em média R$22, que é o preço do milheiro. Se esse valor aqui, ele for superior à anuidade que você paga no cartão, então, ó, positivo, você está com um ótimo cartão, você está fazendo sentido estar com aquele cartão. Você está acumulando mais milhas, o valor que você venderia essas milhas ao final de um mês, ou ao final de um ano, seria tranquilamente superior ao valor da anuidade que você paga. Essa conta, ela é fundamental do você entender, beleza? Então, recapitulando, pega a fatura, dividir pela cotação do dólar, faz vezes a quantidade de pontos que o seu cartão gera, faz vezes 2, porque a transferência de pontos do cartão para milhas, ela é sempre bonificada, você sempre vai transferir com um bônus. Luiz, onde que eu encontro essas promoções? Aqui embaixo, você vai entender um pouco melhor como que funciona o nosso programa de acompanhamento. O CAL, o Clube de Alertas Lucrativos, que são 4 grupos no Telegram, são 6 profissionais atualmente tomando conta de todos os nossos alunos, assessorando, pegando cada um pela mão e executando no mais alto nível. Um suporte que não existe atualmente em nenhum lugar no Brasil. Eu desconheço qualquer ambiente que tenha um suporte de mais alta qualidade e velocidade para responder os alunos como o nosso. Bom, então vamos agora entender os benefícios que os cartões podem nos oferecer. Bom, então lembrando que você também tem que levar em conta os benefícios que esse cartão te possibilita. Exemplo, você viaja muito e esse cartão te dá acesso ilimitado a salas VIPs, que você viaja aí 3, 4, 5 vezes durante o ano. Olha que lindo isso, porque acesso a salas VIPs, você vai comer, beber, você vai ter um ambiente muito melhor em um aeroporto onde as coisas são extremamente caras. Então, isso aqui faz muito sentido para você. Por exemplo, tem a proteção de preço, que eu vou fazer um outro vídeo explicando, que é fundamental também você ter um cartão que tenha proteção de preço, que é você comprar um produto hoje. Passaram-se alguns dias, você encontrou o mesmo produto mais barato, você pode acionar a proteção de preço. E a bandeira do cartão, ela te reembolsa essa diferença de um valor para o outro. Resumidamente, tem vários e vários benefícios que você tem que levar em conta. Ponto cartão não é só pontuação. O cartão existe em vários outros benefícios e é fundamental você entender tudo isso. E o ponto 4, que também não é menos importante, é a anuidade do cartão. Como eu já fiz a conta aqui, você tem que levar em conta o seguinte, a quantidade de pontos que o seu cartão vai gerar, transferido com milhas, a quantidade de milhas no valor de venda, você vendendo essas milhas aqui, se faz sentido para você pagar aquela anuidade. Se a quantidade de milhas vendidas, o valor em reais, for superior à anuidade que você paga nesse cartão, faz total sentido você ter um cartão mesmo pagando uma pequena anuidade nele ali, ou se não você... E também existem várias estratégias para você zerar a anuidade desse cartão. Seja um bom relacionamento com o banco, seja você consumindo a quantidade que eles exigem para que você zere essa anuidade com custo, existem inúmeras estratégias. Eu não consigo passar todas essas informações para você em apenas um vídeo. Por isso que é tão interessante você dar uma olhada nessa aula que nós temos aqui embaixo, no primeiro link da descrição, entender como funciona o fluxo de acúmulo de milhas, o fluxo de venda que nós não vendemos a todo momento. Existem momentos estratégicos para vender as milhas. Tem muita informação relevante que se você andar sozinho, custa muito mais caro do que você estar lá dentro, guiado por uma equipe de profissionais. Beleza? Então, do mais, eu espero que você tenha gostado e entendido como funciona essa avaliação para ver se esse cartão faz sentido para você ou não. E é fundamental você ter um ótimo cartão, utilizar o máximo, extrair o máximo desses benefícios, porque o cartão de crédito é, sim, um ótimo aliado. Na sua construção de capital, ou seja, construir renda para você, possibilitar experiências únicas que provavelmente você não teria se você não soubesse dessas informações. E também conta com um ótimo status, querendo ou não, se você tem um cartão Black, isso é um sinônimo de sucesso e está tudo bem com isso e faz total sentido você ser uma pessoa bem-sucedida, já que a gente está de passagem aqui e você tem que aproveitar o máximo dessa viagem que nós estamos aqui na Terra. Então, eu espero que você realmente tenha gostado. Aí, agora, se fez sentido para você, você pode se inscrever, ativar as notificações, deixar um like, compartilhar no grupo da família, compartilhar no grupo dos amigos isso aqui, porque é fundamental. A maioria das pessoas que têm cartão de crédito não sabem de nada disso que a gente fala aqui e é como se fosse uma educação financeira. Isso realmente transforma a maneira como você utiliza o cartão, como você ganha dinheiro com ele e como você também viaja pagando zero. Existem várias formas de você zerar o custo das suas passagens, beleza? Eu espero que você tenha gostado do mais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho